Olá mais uma vez, vamos aí a nossa aula de Excel. Hoje eu vou mostrar uma planilha, tá lotado aqui, mas a planilha é bem tranquila, eu acredito que vai ajudar o pessoal a entender um pouco do Excel, tá? Depois eu vou fazer umas perguntinhas aqui, nós vamos trabalhar com essas perguntas aí em cima com a nossa tabela. Aqui ó, nome do cara, nome da pessoa, nome do funcionário, salário de cada um, o cargo que ocupa, a idade, o grau de escolaridade, vale. Vale é um dinheiro que o cara pode pegar por mês, às vezes tem empresa que bota um teto. Ó, do teu salário você pode pegar lá 500 reais, 100 reais, é um vale que o cara pega aí no decorrer do mês. INSS é um desconto para a aposentadoria, tá? É fixo. Aqui, família é uma ajuda de custo que a empresa dá para a família, é um benefício, tá? Diferente do INSS, agora é um desconto, depois ele vira um benefício. Títulos, título é para quem tem custo superior, se o cara tiver custo superior, 19%. Se tiver custo técnico ou médio, 7%. É um benefício também. Total de desconto e salário líquido, tá? Eu não entrei com salário bruto nessa... E também não vou explicar sobre a formatação, por exemplo, R cifrão aqui, basta você selecionar e vem aqui na moeda. E escolher a moeda, vai entrar esse R cifrão aqui. Essa planilha vai estar disponível aí para vocês poderem mexer em casa. Vamos no que interessa. É... Fica muito, muito tranquilo em relação a isso aqui, porque uma vez você mexendo com tranquilidade, vai fazer você entender cada detalhe da planilha, ok? Eu estou aumentando só um pouco aqui, para a gente entrar dentro do foco, tá? Beleza, vamos lá. É... Toda planilha, ela tem que ter os dados corretos, para que você não erre na hora de fazer a sua fórmula, tá? E é esse princípio que nós vamos começar agora. Vamos construir, vamos fazer a fórmula dessa tabela para que no final do mês possa ser dados aí os onerites, os nossos rendimentos. Porém, você tem que trabalhar de uma forma bem simples, porque mesmo uma tabela sendo complexa, os dados têm que ser corretamente descolocado. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o salário do cidadão, ó. R$ 1.247,00, tá? Esse salário aqui, eu vou tirar o INSS dele, que entra como desconto. Como é que eu faço essa fórmula? Toda a fórmula começa com o sinal de igual. Esse é o princípio, sinal de igual. Depois, eu preciso pegar o salário. Eu tenho duas formas de pegar. Eu posso usar setinhas de movimentação do teclado para a esquerda, que é o que eu gosto de trabalhar, né? O erro aqui é 10%. Já com o mouse, se eu clicar direto aqui, o erro já é maior. Eu posso sem querer clicar aqui, achar que cliquei na planilha e aí dá um erro, né? A base do mouse pode se mexer sem querer. Então, eu ainda prefiro que seja feito com a setinha. Nota que ele botou B2. B2 porque é coluna B, linha 2. Então, B2. Quantos por cento eu vou tirar desse benefício aí, do INSS? 11%. Em alguns casos, eu gosto de trabalhar com sinal de mais, fazendo a porcentagem. Mas, nesse caso aqui, como não interessa positivo nem negativo, eu posso trabalhar com multiplicação. Então, nesse caso, eu já peguei B2, que é o salário. Vezes, quantos por cento vai ser retirado? 11%. Só que o segredo está aí, ó. Você tem que colocar o sinal de porcentagem no final. Entendeu? Sinal de porcentagem no final. Deu enter. Aí, será retirado desse cidadão R$137,17. Se o salário dele aumentar, o desconto, 11%. Tá ok? Então, nessa planilha aqui, ó. Olha aqui a planilha. Olha aqui. É B2 vezes 11%. Deu cento... Desculpa, tá vendo? Como clicar com o mouse é um problema? Vou fazer de novo. Deu R$137,17. Vamos aqui para a família. Cinco por cento. É uma ajuda de custo, né? Tem empresas que trabalham com uma ajuda de custo aí pra família, pro filho, né? Salário e família. Nem todo mundo tem direito ao salário e família. Por exemplo, essa galera toda que tá aí, ninguém teria o direito. Porque ele tá em cima do salário mínimo. E quando você passa disso, esse valor não existe. Então, nesse caso aí, é 5%. Então, é bem tranquilo, né? Sinal de igual. Vai lá, pega o salário. E multiplica por 5. Mas não é multiplicar por 5. É multiplicar por 5%. Pessoal, tem uma diferença, né? O salário multiplicado por 5. Olha o que acontece. O cara vai pra 6 mil. Ajuda de custo? Maior do que o salário. Então, você tem que prestar atenção. Se você botar 5, vai multiplicar por 5 o salário do cara. Então, nesse caso, é sinal de igual. B2 vezes 5%. Vai ser acrescentado aí R$62,35. Poxa, pouquinho. Vai trabalhar, né? Vai trabalhar. Porquinho. Uma empresa que tem aí 5% pra te dar. É uma empresa que pensa no funcionário. Nem que seja pouco, mas é uma empresa que pensa no funcionário. Temos aí também os títulos. Temos empresas que ela trabalha com o grau de escolaridade. Nível médio, ganha menos. Nível superior, ganha mais. Fez uma pós, ganha um pouquinho mais. Fez o mestrado, ganha um pouquinho mais. Tem doutorado. Então, assim que funciona em algumas empresas. Aqui eu vou trabalhar com dois níveis, né? O médio e o técnico, né? Que é um só. É o concomitante. Depois que você termina o médio. E depois o curso superior, que é 19%. Médio e técnico, 7%. E 19% o curso superior. Aí você vai trabalhar em cima de cada um. Aqui não tem jeito. Aqui é em cima de cada um. Tem uma manobrinha que a gente pode fazer depois aí. Mas aí, nesse caso aqui, não tem como. Entendeu? O pessoal que trabalha no escritório, na parte de contabilidade, perde esse tempo aí. Então, vamos fazer um exemplo aqui de quem é. Do Pedro. Ó, o Pedro, ele ganha 1.247. Ele é assistente financeiro. Tem 38 anos. Ele tem curso, a escritório, a escritório dele é médio. No caso, é o ensino médio. Então, o ensino médio aqui, no título, já seria, né? Sinal de igual. Vai lá no salário. Vai lá no salário. Ele vai ganhar 82 reais em cima, por causa da sua escolaridade. Eu vou escolher aqui um cara que tem curso superior. Lá embaixo. Aqui, ó. Custo superior. Aqui, ó. Amanda. Vamos fazer o da Amanda? Só pra ter uma ideia. Sinal de igual. Pega o salário. Vezes 19%. Ó a diferença da Amanda. A diferença. O cara do curso técnico ganhou 87 reais e 27. E Amanda, por ter curso superior e um salário também maior, 600 e tal. Mas aí, pessoal, é uma forma de incentivar também o funcionário na empresa a não ficar estagnado. É uma forma dele também, pô, se eu ganhar, se eu tiver curso superior, vou ganhar um pouquinho mais. E assim, a empresa também ajuda o funcionário. Aqui, desconto. Desconto é o total de desconto. O que é desconto aqui? Desconto aqui é Vale e INSS. Esses dois são os descontos. Entendeu? Então, benefícios são família, títulos. Tá? Então, vamos aqui fazer o total de desconto. Bom, o total de desconto é bem tranquilo. Porque você vai iniciar com o sinal de igual. E vai pegar lá o primeiro desconto. Olha lá. G2. G2. Mais o outro desconto. Vale. Ele pegou vale. Todas as vezes você vai botar lá o vale na sua planilha para fazer o desconto. Se tiver zerado, ele não vai descontar nada. Então, o certo é você botar lá sempre algum valor. Tá? E aí, o que acontece? Quando você dá Enter, aí desconto o cara tem aí R$637,17. Beleza. Então, o desconto seria INSS vale. Salário. Salário líquido. Bom, o líquido já tem uma tarefa a mais aqui. Primeiro. O salário líquido do cara. Sinal de igual. O salário do cara tem que ser pego. Primeiro o salário do cara lá. Na base. Né? Mais. Mais. Família. Porque família é um benefício. Não entrou como benefício? Entendeu? Outro benefício que entrou. Mais. O título. Nesse caso aqui, ele tem o ensino médio. Né? Só que. De. Que favoreça ele. Só é família e título. Agora vem o negativo. Menos. O desconto. Que é o total desse cara aí. Então. O salário do cara seria. Dói, né? Dói demais mesmo. Por que ele teve R$759,47? Porque o vale dele, ó. Foi de R$500,00. Se eu tiro o vale dele de R$500,00 e boto R$100,00. Olha só o que acontece. R$1. R$159,47. Ou seja. Ele não pode. Um cara que ganha R$1.247,00. Ele não pode pegar um vale de R$500,00. Entendeu? Não pode. O papo é de 20%. O máximo. Que dá R$100,00 e... R$100,00 e alguma coisa. R$100,00 e... No caso de 10%, dá R$124,70. R$100,00. Ele tá precisando de um dinheiro de passagem e tal. Vai lá e pega um vale. Até 20% esse cara pode pegar. Se ele pegar mais do que isso, o salário dele lá no final cai muito. Né? Se for um cara que mantém uma família. Aliás, com R$1.200,00 e pouco não dá pra manter uma família. Mas se for um cara que mantém uma família. Ele não pode ter um vale assim tão alto. Entendeu? Pessoal, na base do cálculo aqui, é muito tranquilo. Se você fez o cálculo certo, se você fez o cálculo certo, cruzinha preta, no finalzinho da borda ali da sua célula, arrasta e ele faz o cálculo todinho para você. Ó, cruzinha preta, arrasta, fechou, aqui também, fechou, e aqui também, fechou. Eu vou mostrar um problema que aconteceu. E aqui também, vamos fechar logo aqui, vamos fechar logo aqui, fechou. Vamos supor que você fez isso tudo aí, com pressa, não querendo fazer as coisas corretamente, passo a passo, e aí você causou um problemaço na planilha. Você, esses pagamentos serão feitos e o cara vai falar, ué, tá faltando dinheiro no pagamento. Imagina, o cara teve um salário aqui de R$3.000,00 e ele fechou o salário com R$3.100,00 e pouco. Desconto, desconto ridículo. Só que tá lembrado, quando eu falei pra você sobre os títulos, é um problema, sobre os títulos. Aqui ó, você arrastou o primeiro título, que era do ensino médio, mas a Amanda, a Jaqueline, tem custo superior. Então, o desconto dela vem em cima de 7%, não vem em cima de 19%. É um erro, ah, não ia passar por mim. Iria sim. Esse é um erro básico, quando você quer fazer tudo nesse pretinho aqui pra arrastar. Entendeu? É um erro básico. Então, o que acontece? O certo é você não fazer esse cara dessa forma. Mas eu vou dar uma dica. Vamos supor que você precisa fazer o cálculo de todo mundo do ensino médio e depois de quem é superior, tá? Pra corrigir e deixar tudo certinho. Então, aqui ó. Seleciona aqui. Vai aqui. Ó, você nem precisa selecionar todo mundo, igual eu ensinei já algumas vezes, né? Você não precisa nem selecionar todo mundo. Você só bota aqui em nome. Vem aqui, ó. Classificar, tá vendo? Classificar e filtrar. Filtro. Olha o que acontece. Em cada borda, fica uma seta. E por ficar essa seta, você vai chegar aqui em títulos. Ó, a seta de títulos. Tá vendo? Olha lá. Mas, na real, o esquema é aqui. Eu só quero que apareça para mim quem tem ensino superior. Aqui, ó. Tira todo mundo. Só bota superior. Ok. Eu não vou fazer do ensino médio e do técnico, porque a quantidade é maior. Já que eu errei no superior, eu faço no superior. Aqui a fórmula tá errada, ó. Cliquei aqui na primeira pessoa, Amanda. Ó. Cliquei na Amanda. Aqui, B10 vezes 7. Não é 7. Clico aqui dentro. Qual o valor da Amanda? 19. Enter. Pronto. Aqui, Jaqueline. Não é 7. Não é 7. É 19. Enter. Pronto. Corrigiu o problema. Entendeu? É uma falha, né? Porque aqui, ó. O título entra como... Melhorias ou... A menos. Olha o desconto de vale da Jaqueline. Olha o desconto de vale da Amanda. Entendeu? A Jaqueline ganha 2.400 na margem. Aqui, por causa do vale dela, foi pra 1.900. Entendeu? O vale, ele pode te ajudar no decorrer do mês aí. Mas, se você se acostumar com o vale, ele é um problema no final do mês. Entendeu? Pessoal, no geral, tranquilo? Sem maiores problemas? Essa tabela vai continuar. E eu vou fazer essas perguntinhas já na próxima aula. Tudo bem? Eu fiz essa tabela agora. Vou deixá-la disponível para vocês. E na próxima aula, eu já começo a fazer uma pergunta. Entre essas três perguntas aí. Com o filtro, você consegue fazer essas três perguntas. Qual o funcionário mais velho? Você botou o filtro. Qual é a função do filtro? Ah, vamos lá. Eu mexi com o filtro aqui na escolaridade. Tá vendo? Que ele tá diferente dos outros, ó. Eu venho nele. Seleciono todo mundo. Dou ok. Aí, todo mundo volta. Entendeu? Por exemplo, qual o funcionário mais antigo? Pô, o funcionário mais antigo? Aí, eu boto aqui, ó. Funcionário mais antigo. Caramba. Isso aqui, não preciso nem trabalhar diretamente com o filtro. Isso aqui eu posso pedir para classificar. Ou seja, se eu selecionar tudo, clicar aqui em classificar, ele me coloca aqui. Nós vamos trabalhar com isso na próxima aula. Tudo bem? Pessoal, ainda estamos em quarentena. Isso vai passar. Próxima aula estaremos juntos novamente. Um abraço. Valeu.